A campanha tocou, vamos lá, Lidia? Verdade! Oi, mamãe! Filhas, olha quem tá aqui, João! Tio Prachete deixou ele aqui pra gente tomar conta. Mas mamãe vai ter que dar uma saídinha, já já volto. Vocês tomam conta dele? Claro, mamãe! Nós amamos ele! Verdade! Então toma, meninas, cuida dele bem direitinho. Tchau, tchau, menina, já volto. Tchau, mamãe! João, que legal você aqui. Nós vamos nos divertir muito. Irmã, bora levar ele lá pro meu quarto que lá tem muitos brinquedos. Vamos sim, Lidia. Vem, Joãozinho. Vai, Lidia. Vem, irmã! Vem, irmã! Irmã, vem, irmã! Irmã, coloca ele aqui no cavalinho, ó. Vai, Joãozinho. Opa, cavalinho, 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 opa, cavalinho Nossa, irmã, você contaminou o ambiente Não fui eu não, Li Eu acho que João fez um totózinho Eu que não fui, deve ter sido uma de vocês Foi você sim, Joãozinho E alguém vai ter que trocar a sua fraldinha Eu não sei trocar Não deve ser tão difícil, Li Deve ser igual como a gente troca a fraldinha de nossas bonecas Então tá bom, filho, pode trocar a fralda Li, traz o kit de fraldas pra gente trocar ele Sim, irmã Estamos brincando, Joãozinho A bolinha Kit de fraldas na mão, irmã Prontinho, então vamos começar Que bom que vai trocar a fralda O cheiro já tava ruim Irmã, toma Hora de colocar no talquinho Será que acabou? Essa é a minha irmã Tá rindo de quem, Li? Acho que você não sabe trocar a fralda de bebê, não, irmã Eu sei sim Inclusive já tô quase terminando Agora é só colocar a fraldinha Desculpa, eu não consegui segurar Irmã, que engraçado você Tchau, Donadinho Feche xixi no meu rosto, hein Eu acho que agora você vai ter que tomar um banho, viu E eu também Agora sim, Joãozinho Você vai ficar ali em cima Ali, traz o sabãozinho dele Irmã, tem esse aqui Mas é da nossa bebê Riborne Serve? Serve sim, vem Prontinho, João Bom terminado Agora nós vamos colocar uma roupa em você Antes, irei pegar a toalha Sim, mas eu vou tomar aqui Foi muito poder Prontinho, nenenzinho de Marina Agora vamos enxugar Alguns momentos depois Prontinho, João Agora você está lindo Duas horas depois Até que sim, o Joãozinho dormiu, né irmã? Verdade, eu já estava cansada Eu também Ufa 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 Vamos imitar a princesa Ariel Branca de Neve Bela ou Cinderela? Eu acho que eu vou imitar a Bela E eu vou imitar a Branca de Neve Eu primeiro Sim Não, sua bruxa malvada Eu não quero comer essa maçã Hum, hum Quer ver? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uma vez Ai, uma fera Ali, a campanha tocou Vamos lá ver quem é Vamos Oi meninas Oi tio Davi Oi Mia O titio precisa resolver um problema urgente Vocês poderiam ficar com Mia hoje por favor? Claro que sim tio Davi Nós vamos adorar cuidar dela Ela é tão fofinha Cuidei bem da minha baixinha viu Tchau tio Davi Tchau Oi Mia Você está comendo cacau? Sim Amo cacau Mia Você sabia que o cacau é a fruta que faz o chocolate? Sim Que legal Mariana Eu adoro chocolate Você adora chocolate? Uns minutos depois Meninas o cacau acabou ainda Eu estou com fome Mia você está com fome Espera aí que eu vou preparar um lanchinho para você Já volto Mia Mia e eu vou pegar um brinquedinho para você Mia espera só um pouquinho Tá bom Marina 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 está demorando Eu estou com fome Vou pegar uma coisa para eu comer Vou dar uma bananinha para Mia Agora eu vou lavar Agora eu vou lavar Prontinho Agora eu vou dar para Mia Mas primeiro eu vou experimentar uma Mas primeiro eu vou experimentar uma Hum Será gostoso Algum momento depois Prontinho Prontinho Agora eu vou dar para Mia Ah não Eu comi toda Vou ter que preparar outra Olha Mia Eu trouxe o brinquedinho para você Cadê Mia? Mia Lá que você viu Mia Ela estava aí no sofá Não vi não Eu estava aqui dando uma duvidinha Ai Lá que agora a Mia sumiu Eu tenho que procurar ela O que eu faço? Mia Preparei sua bananinha Ué? Cadê Mia irmã? Eu não sei Irmã Fechamos a Mia sozinha Nós somos babás horríveis Li vamos ter que procurar ela Vamos, vamos Vamos Vem Li Vem Li, vem Li Vamos Mia 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 não está aqui Mia não está aqui na hora de mim É, Mia não está aqui Mia Mia Cadê você Mia? Mia 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 não está aqui no quarto Verdade Mia Mia Deixa eu ver aqui embaixo Não Não Aqui Não Aqui Mia também não está aqui, Li É, verdade Bora pegar no meu quarto Vamos Mia 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 Ali Mia não está aqui Mia também não está aqui no quarto Não Não É, verdade Ué Ai irmã, nós temos que achar a Mia de qualquer jeito Verdade Irmã, a gente não procurou ela no banheiro Verdade, vamos lá ver Mia Mia Sua danadinha, hein Comendo chocolate é escondidinha, né Mia Você agora vai ter que tomar um banho Você está toda melecada Verdade Banho não, meninas Estou bem assim Mia 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 vai ter que tomar banho sim Mia Verdade Mia, eu vou te dar banho sim Você vai ficar limpinha, cheirosa e parecendo uma princesa Prontinho Prontinho Mia Agora vai começar a hora da limpeza Uma hora depois Pode vir Mia, você está pronta Vem Mia Vem Mia Vamos Bora gente Vem Vem Mia Vamos Vai ficar limpinha aqui Ii, iupi Oli, fica um pouquinho com Mia que eu vou rapidinho beber uma aguinha, viu Tchau Mia Bora brincar Bora brincar Mia Amiga, amiga, amiga Oi, tudo bem? E agora bora trocar Oi Mia, fica aí rapidinho que eu vou ir no banheiro e já volto Correio É Aba Maria Oli 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 Mia, que bagunça é essa? Você não pode ficar nem um minutinho sozinha, né, Mia? Verdade. Meninas, aqui tá muito confortável. Mia, levanta aqui. Ai, pra eu poder arrumar. Sim. Ah, não. Mia fez xixi na almofada. Mia, vamos ter que te dar banho de novo. Mano? Sim. 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 Sim.